Os professores não gostam de dar aula e só pensam no próprio umbigo. Essas declarações foram publicadas em um site de relacionamento por um vereador da cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. A Associação dos Professores do Estado deve registrar uma queixa crime contra Dario Bueno, do Democratas, conhecido como Dario Burro. As mensagens, algumas de apoio, outras de indignação, não param de chegar para Dario Burro. Eu, como autoridade, como cidadão, eu acho inadmissível as crianças não aprenderem a ler e escrever. Dario publicou em um famoso site de relacionamento que o professor só pensa em salário e no próprio umbigo, porque se pensasse em educação, ela seria melhor. Em outra mensagem, ele afirmou que professores adoram palestras nas escolas. Assim, eles não precisam dar aulas. A nossa reportagem, o vereador, que tem curso superior incompleto de letras, reafirmou as críticas. Ele culpou os professores pela má qualidade do ensino. O professor na sala de aula também, ele é um grande frustrado, porque ele gostaria de ser jornalista, aí não encontra espaço no mercado de trabalho e vai dar aula de português. Gostaria de ser médico, gostaria de ser oceanógrafo, não encontra espaço no mercado de trabalho e vai ser professor de biologia. A gente dá valor ao que a gente faz. A gente não faz porque a gente, por mais que o salário de professor também não seja muito bom, mas a gente faz porque a gente gosta. A Associação dos Professores do Estado de São Paulo, a PESP, tem reunião marcada amanhã para definir quais medidas serão tomadas em relação ao caso. A direção já adiantou, no entanto, que pretende registrar uma queixa-crime na delegacia por injúria contra o vereador e também fazer uma representação na Comissão de Ética da Câmara. Se houver uma representação de algum munícipe, de algum professor ou até mesmo do sindicato contra o vereador, logicamente que nós vamos acatar ou não a denúncia e depois ele poder sofrer as sanções que são previstas no nosso código. Que são, primeiro, uma advertência oral ou uma advertência verbal, ou mesmo o pedido de uma suspensão temporária ou até mesmo a cassação do mandato. Se eu fosse um aluninho na sala de aula, me mandaria para a diretoria. Agora, como eu não estou na sala de aula, vou mandar para a delegacia.